Quero ver você pra cima com muito amor Fala na mão Cima Senhor, eu suplico a ti em oração Faz de mim um vaso novo E me enche da tua unção Toda minha gratidão Eu quero te dar Quero ver Quero ver a tua glória Encher este lugar Ele está presente aqui E quero o seu amor nos revelar Tudo ele sabe, tudo ele pode E quero nos abençoar Nos dias de puxar Ele é meu irmão Tu és o meu amado Senhor A minha proteção Tu és a razão És a perfeição Minha adoração Entrego a ti em forma de louvor Tu és meu Senhor Meu libertador Pois em ti Jesus Eu sou mais que o Senhor Tu és a razão És a perfeição Minha adoração Minha adoração Entrego a ti em forma de louvor Tu és meu Senhor Meu libertador Pois em ti Jesus Eu sou mais que o Senhor Para o amor de Deus Aleluia Quem está feliz Não está na casa de Deus Dá uma glória a Deus bem forte O Senhor é a tua força O Senhor é a tua força Diga eu creio em Jesus Toda minha gratidão Toda minha gratidão Eu quero te dar Quero ver Quero ver a tua glória Encher este lugar Ele está presente aqui E quero o seu amor nos revelar Tudo Ele sabe Tudo Ele pode E quero nos abençoar Nos dias de bruxa Tu és o meu amado Senhor A minha proteção Tu és a razão És a perfeição Minha adoração Entrego a ti em forma de louvor Tu és meu Senhor Meu libertador Pois em ti Jesus Mais uma vez Tu és Tu és a razão És a perfeição Minha adoração Entrego a ti em forma de louvor Tu és meu Senhor Meu libertador Pois em ti Jesus Quero ouvir o corauzão Ainda fala Tu és a razão Cante Tu és a perfeição Minha adoração Entrego a ti em forma de louvor Tu és meu Senhor Meu libertador Meu libertador Mais alegria Cante Tu és a razão Tu és a razão És a perfeição Tu és meu Senhor Meu libertador Ali Pois em ti Jesus Ali pois em ti Jesus Ali pois em ti Jesus Vai em cima Tu és a razão És a perfeição Minha adoração Entrego a ti em forma de louvor Tu és meu Senhor Meu libertador Pois em ti Jesus Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Um aplauso bem forte, Jesus Diga, ô glória Ele é a tua força, amém? Olha, desde o momento que você saiu da sua casa E com o propósito no coração de receber a benção de Deus Já começou a trabalhar no momento Você colocou a planta dos pés fora da sua casa Hoje em nome de Jesus, amém?